Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. As imagens que vocês estão vendo são da Esquadrilha da Fumaça, em uma singela homenagem à Virgem de Nazaré. Você está vendo também imagens de um fotógrafo abaitetubense. No seu olhar, ele registrou a demonstração de fé e amor à rainha do povo católico paraense. Hoje você vai ver também tudo sobre o baleamento de dois seguranças, entre eles o conhecidíssimo Abaitetubense, na verdade, de Minas Gerais, mas adotou esta cidade como sua terra, Mineirinho. Tudo isso e muito mais agora. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro. O Alerta Abaité já está no ar. Uma boa tarde e uma excelente semana a todos. A gente começa o programa de hoje com as imagens de um fotógrafo abaitetubense que ontem esteve durante a celebração do sírio da rainha do povo católico paraense Virgem de Nazaré. Ele é o fotógrafo Clay, que registrou a demonstração de fé, de amor, de carinho, de devoção à imagem da santa. Ontem completou a ducentésima, trigésima edição do sírio. Duzentos e trinta sírios. O povo brasileiro já acompanhou. Somente em 2020, de acordo com relatos, não aconteceu, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Em 2021, o sírio foi de forma singela. Não teve aglomeração. Por isso, este ano, 2022, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, pelo menos 2 milhões e 500 mil pessoas estiveram ontem acompanhando a imagem nessa demonstração de amor, nesta demonstração de fé, pessoas levando para os locais onde o sírio estava passando, objetos alusivos a promessas, como pernas, braços, órgãos de cera. A gente viu também casas. Vimos lágrimas. Vimos fé. Vimos pais com crianças vestidas de anjos. Vimos mães ali, com laço, sobre a barriga, esperando o bebê. O sírio, de Nazaré, é isso. É a união de todos os povos. É a união de todas as raças. Onde ali todos têm o mesmo tamanho e o mesmo objetivo. Agradecer por algo alcançado, ou quem sabe pedir por algo que Sônia. A mãezinha do povo católico paraense, como é conhecida na intimidade. A nazinha, né? A Nazaré, como todos falam. Mas é isso. Muito obrigado ao fotógrafo Clay Abaitetubense, que registrou essas imagens lindas. Nós fizemos questão de deixar nessa imagem estática, em fotografias, para valorizar, não somente, o olhar fotográfico do nosso Abaitetubense, o Clay. Mas também mostrar ali uma foto, traz muitas mensagens, cada rosto, a coletividade durante o sírio de Nazaré. Ao povo católico abaitetubense, que esteve ontem lá. E a todos que são devotos da Virgem de Nazaré, os parabéns. Nesta câmera, Anselmo Silva, deixa eu agradecer agora a Clínica Doutor Alessandro Lobato, que tem mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo, com carinho, cuidado e amor. Veja só. A Clínica Doutor Alessandro Lobato sempre investe em equipamentos sofisticados, para melhor atender o seu povo. E para quem precisa passar por cirurgia de próstata, mas tem medo do corte, isso não é mais de problema. A Clínica adquiriu um dos mais modernos aparelhos cirúrgicos do mundo. Chamado de Moses, ele permite um tratamento minimamente invasivo, sem corte, menor risco, rápido e eficaz. A Clínica Doutor Alessandro Lobato sempre consegue unir tecnologia e experiência de mais de 30 anos cuidando da saúde do povo. Agora, em dois endereços. Em Abaitetuba, Rua 1º de Maio, esquina com a Travessa Tiradentes, Bairro Santa Rosa, e em Igarapé Miri, Rua Coronel Vitório, centro da cidade. Clínica Doutor Alessandro Lobato, há mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo. Sabe por quê? Porque opera em o nome de Jesus. Clínica Doutor Alessandro Lobato Olha, gente, a gente conseguiu aqui, a gente poderia trazer essa homenagem à Virgem de Nazaré com imagens profissionais, com as mais belas imagens registradas pelas maiores emissoras de televisão do Pará, mas a gente preferiu garantir apenas imagens simples, que trazem outra mensagem, aquela mensagem também simples, assim como é a fé, assim como é a devoção. Veja só, imagens registradas e cedidas para o nosso jornalismo, por um colega nosso que esteve ontem em Belém, que até pediu, por ser devolto da Virgem de Nazaré, queria ficar no anonimato. Imagens simples, pessoas de mãos levantadas, pais com seus filhos, e você está acompanhando aqui. Inclusive, ontem, nós estivemos lá em Belém do Pará para acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que você vai ver ainda hoje. E antes da apresentação da Força Aérea Brasileira, teve também a expectativa do Sírio. E eu conversei com o Romero. Veja só. O que é 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 o que Foram cerca de quatro meses de trabalho. O que representa para o senhor esse momento do sítio? Fé, muita fé. Nós, como a senhora de Nazaré, graças a Deus, a nossa mãezinha nos protege, nos abençoa. Esse segundo que a gente passa a ela virando é uma vida toda. É uma esperança, é uma alegria e é bom nunca esquecer da nossa mãezinha querida. Dois anos sem essa apresentação, como ficava o coração nesse momento? Ficou meio atabalhado, mas graças a Deus esses dois anos. E a gente veio aqui, um minuto, tira tudo, tira toda a alegria, volta para o nosso coração como era. E sempre será, nunca, nunca mais vai acontecer o que aconteceu. Deus vai estar conosco, o senhor católico, para sempre. Glória a Deus. E a expectativa para daqui a pouquinho a passagem da imagem? É muita emoção, né, como a gente fica. Como eu digo, a nossa fé, mais, 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 uma coisa melhor do que a nossa fé, não existe no mundo sempre. E todo, 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 bom católico, bom cristão, nunca deixe a nossa mãezinha querida, que ela é nosso padroeiro, ela é nossa mãe. E ainda hoje aqui no Alerta Baiteia é tudo sobre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Ontem fez a apresentação de número 3947, em 70 anos de existência. Nasceu em 1952, mas daqui a pouquinho a gente fala da Esquadrilha da Fumaça. Porque agora é hora de dar um recado nesta câmera aqui, Anselmo Silva. Amanhã a expectativa é grande para Mega Show de Prêmios. Somente no quinto prêmio são 22 mil reais. Ah, tá pensando o quê? Corra agora mesmo, compra a sua cartela Mega Show de Prêmios. Veja o VT. No dia 11 de outubro, o Mega Show de Prêmios vai sortear 22 mil reais no quinto prêmio. Nesta extração tem muito dinheiro pra você. Confira só. No primeiro e segundo prêmio serão 2 mil reais. No terceiro e quarto prêmio serão 3 mil reais. E no quinto prêmio, desta terça-feira tem 22 mil reais. Serão 22 mil reais que vão direto pro seu bolso. Garanta logo sua cartela nos nossos postos autorizados e participe. Tá vendo só? É muito dinheiro. Garanta logo a sua e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Mega Show de Prêmios. E detalhe, corra aqui na TV de 8h às 2h30 da tarde. De 8h da manhã às 2h30 da tarde. A nossa colega Rosana Lobato está vendendo cartelas do Mega Show de Prêmios. E olha, menina a pézinho de coelho. Ela já tem esse apelido porque dá sorte mesmo. De 8h até 2h30 da tarde. Já falamos do Sírio de Nazaré, da Virgem de Nazaré, sobre o olhar de um fotógrafo abaitetubense, agora de um outro cinegrafista amador. Mas é claro, já estamos nos preparando para o sírio da padroeira do povo católico abaitetubense, virgem de Conceição. E um detalhe que eu quero deixar bem claro para o nosso povo. Pela primeira vez, a Rede TV, que vai fazer um ano, mês que vem, o jornalismo da Rede TV só vai fazer um ano em março do ano que vem. Mas no mês que vem, agora em novembro, esta emissora completa um ano. E como você acompanhou na transmissão da quadra junina deste ano, uma bela transmissão, toda a equipe de profissionais e convidados deram um show. No mês seguinte, mês de julho, na cobertura do Beja Verão, também foi um outro show com a participação do nosso povo, de todos os estados do Brasil e de vários lugares do mundo, de outros países. E a nossa equipe já está se preparando para a transmissão do Sírio de Conceição 2022. E a gente já agradece aos empresários que estão abraçando esta causa, para que esta transmissão venha a ser real. Também o nosso, muito obrigado ao nosso diretor, Sérgio Beltrán, e a nossa diretora, Gleice Silva, pelo carinho demonstrado ao povo de Abaitituba, em todas as transmissões da Rede TV, tá bom? Então já fica-se alerta, os canais são 29.1 HD, 51 Analógico, também as nossas plataformas digitais, Instagram, YouTube e Facebook, ao vivo, como você está nos acompanhando agora, tá bom? E olha só um recado agora do Romano Ferragens, para você que vai construir ou reformar, tá afim de economizar, temos lugar certo para você visitar. Romano Ferragens. As melhores ofertas e facilidade de pagamento, você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens. Romano Ferragens. Romano Ferragens. Depois do intervalo, as emoções da apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Belém. Já, já. No dia 11 de outubro, o Mega Show de Prêmios vai sortear 22 mil reais no quinto prêmio. Nesta extração, tem muito dinheiro para você. Confira só. No primeiro e segundo prêmio, serão 2 mil reais. No terceiro e quarto prêmio, serão 3 mil reais. E no quinto prêmio, desta terça-feira, tem 22 mil reais. Serão 22 mil reais que vão direto para o seu bolso. Garanta logo sua cartela nos nossos postos autorizados e participe. Tá vendo só? É muito dinheiro. Garanta logo a sua e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidades, estradas, ilhas e municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. A consulta e prescrição farmacêutica já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13 é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. A vendimento farmacêutico gratuito, medicamentos com os melhores preços, aferição de pressão arterial, verificação de temperatura, teste de glicemia, perfuração da orelha, pequenos curativos, aplicação de injetáveis, produtos de beleza e muito mais. Oliveira Farma, a saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Já inaugurou em Abaite Tuba a loja mais aguardada da região? Casa e presentes. Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, porta-retratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais. O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos. Estamos localizados na Rua Siqueira Mendes, número 1515. Você sabia que agora a CredBank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe loas ou BPC e libera 18 mil reais. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe loas ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo. CredBank, Rua Siqueira Mendes, 1389. Precisando de materiais para sua construção? A loja MF Ferragens é o lugar certo para você construir e reformar. Trabalhamos com elétrica, hidráulica, tintas, areia, seixo, cimento, ferro e tudo o que você precisa para a sua obra. Com o melhor preço da cidade, no pagamento à vista e no PIX com 10% de desconto e no cartão em até 10 vezes sem juros. Entregamos para você no conforto da sua casa, com rapidez e eficácia que você merece. MF Ferragens Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma Tchala Conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir um futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu happy hour tem nome. MF Ferragens Uma conveniência, um lugar para se divertir. Já estamos de volta diretamente dos estúdios da Rede TV para todo o município de Abaitetuba, para todo o Pará, o Brasil e o mundo. Este é o Alerta Abaité. A apresentação é minha, Márcio Costa, Direção-Geral, Sérgio Beltrán, Iglesias Silva. A proteção de Deus e a companhia sua. Muito obrigado. Emoção no ar, fé na terra. Foi assim a manhã deste domingo, em Belém do Pará, quando a Esquadrilha da Fumaça, pertencente à Força Aérea Brasileira, esteve fazendo uma belíssima apresentação. E é claro, a equipe de jornalismo do Alerta Abaité da Rede TV Abaitetuba esteve lá. Veja só. A Esquadrilha da Fumaça foi criada no século passado, no ano de 1952. São 70 anos de espetáculos, não somente no Brasil, mas em outros países. Com a de hoje aqui, Dia do Sírio, completou a apresentação número 3947. E detalhe, também o Sírio completa a apresentação de número 230. No céu, um grande espetáculo. Na terra, a demonstração de fé e amor à rainha do povo católico paraense. Durante os 35 minutos de exibição, foram pelo menos 50 acrobacias. Todas receberam os gritos e aplausos do público presente na Estação das Docas. O retorno da festa religiosa, de forma oficial, trouxe muita satisfação aos fiéis, que de olhos vidrados no céu durante a apresentação das novas aeronaves da Força Aérea Brasileira, até a passagem de uma simples garça, recebeu os aplausos do povo. A manhã foi de êxtase para todos, principalmente para o professor David, que se tornou uma espécie de narrador das acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. E ele explica essa paixão. Minha paixão por aviação é muito maior. Eu, desde criança, já acompanho a Esquadrilha da Fumaça, desde o menor, a evolução deles. Mas, apesar que é um pouco de saudade que eu sinto no coração do especial do EDA, né? O meu sonho ainda é conhecer eles de perto. Mas, assim, conhecimento de aviação, eu tenho 100%, mas não, assim, pegar o avião e pilotar, né? David faz uma comparação entre os dois modelos de aeronaves. O antigo, T-27, e este moderno, A-29. Em relação ao desempego, as aeronaves que eu utilizava, que eram o T-27, o Super Tucano não, o Tucano. Apesar que o barulho dos motores do Tucano era muito melhor e muito mais alto, mas nunca era superável ao dos A-29 Super Tucano. Ano passado, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Esquadrilha fez apenas voos sobre Belém. Mas, este ano, tiveram dezenas de acrobacias, as quais não foram surpresas para o professor. Eu já esperava, já, porque ano passado teve a passagem das Esquadrilhas da Fumaça, mas não teve essa demonstração como foi agora. Foi muito gratificante. Após a apresentação, um dos pilotos fez questão de gravar um vídeo agradecendo a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Acabamos de pousar aqui na demonstração em homenagem ao Sírio de Nazaré. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram presentes, desejar um ótimo domingo, um ótimo sírio e até a próxima. Fumaça já! Belém foi onde o Capitão Santoro escolheu para fazer a última apresentação de sua carreira. E da longa oeda. Fumaça já! O paraense, Sargento Lemos, era só felicidade. Para mim é uma honra, como paraense benelense, poder trazer a Força Aérea Brasileira, nas artes das famílias da Fumaça, e prestigiar o Sírio de Nazaré. Essa grande festividade para todo o nosso paraense. Um grande abraço para toda a família paraense. Um grande abraço. Foi algo espetacular. O povo estava tão feliz, como você viu na reportagem, que até a passagem, até o voo de uma garça, coisa que é simples acontecer ali, que acontece em todo momento, o povo aplaudiu. O povo aplaudiu de pé. Sabe o que é isso? É o retorno da festividade da rainha do povo católico paraense, que há dois anos não acontecia, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com este de ontem, soma-se o número de 231 sírios. Foi a 200ª, 30ª edição. E a apresentação da Esquadrilha da Fumaça foi a de número 3.947. E teve também a despedida de um dos pilotos, que com certeza saiu por cima, literalmente falando. Olha, os supermercados Bom Preço têm Bom Preço todo dia. Acompanhe. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Supermercados Bom Preço. Só que lembrando que as imagens da Esquadrilha da Fumaça registradas ontem foi do Márcio Gabriel. Só para fazer juiz, é claro, não como pai, mas como também jornalista, a gente tem sempre que dar crédito àquele que contribui. Márcio Gabriel, que é o meu filho caçula, de apenas 14 anos, ontem esteve lá também contribuindo. Muito obrigado, bebê. Agora vamos falar de Auxílio Brasil? Auxílio Brasil, para você que recebe este benefício hoje de R$ 600,00 dado pelo governo federal ao povo brasileiro, já pode fazer empréstimo. É isso mesmo, Ender Pinheiro? É quem traz essa matéria. É isso mesmo, Márcio. A partir de hoje, as pessoas que recebem o Auxílio Brasil já poderão realizar empréstimo, pois esse tipo de transação já está disponibilizada. O projeto de liberar linha de crédito aos beneficiários do programa Auxílio Brasil seguiu adiante e visa proporcionar um novo meio de famílias em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda a conseguir um dinheiro extra no mês. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil começa a ser disponibilizado nesta segunda-feira. O Ministério da Cidadania autorizou a Caixa Econômica Federal e mais 11 bancos a oferecerem essa linha de crédito. O valor da parcela do empréstimo é descontado automaticamente do valor mensal do benefício para quem contratar. O Ministério da Cidadania afirma que cada responsável familiar deve entrar em contato com os bancos autorizados para verificar qual a melhor proposta do empréstimo. Então é isso. Para você que recebe o Auxílio Brasil e está precisando de um dinheirinho extra, esse empréstimo já está disponibilizado. Márcio, eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigado, Wender, Pineiros, então está aí. Para você que está afim de fazer um empréstimo, para quem recebe o benefício Auxílio Brasil do Governo Federal, corra agora mesmo. Está afim de dar um amp no seu sorriso? Sabe que o sorriso é o cartão de chegada em qualquer lugar. O consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Amaila Dias está de portas abertas lhe esperando. Veja só. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Depois do intervalo, seguranças são alvejados por criminosos que tentavam subtrair o dinheiro arrecadado do evento de onde eles faziam a segurança. É rapidinho. No dia 11 de outubro, o Mega Show de Prêmios vai sortear 22 mil reais no quinto prêmio. Nesta extração tem muito dinheiro pra você. Confira só! No primeiro e segundo prêmio, serão 2 mil reais. No terceiro e quarto prêmio, serão 3 mil reais. E no quinto prêmio, desta terça-feira, tem 22 mil reais. Serão 22 mil reais que vão direto pro seu bolso. Garanta logo sua cartela nos nossos postos autorizados e participe! Tá vendo só? É muito dinheiro! Garanta logo a sua e participe! Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! Agora, Abaitetuba possui o melhor serviço em Expresso da região, Expresso Marinho. Nossa equipe diariamente atende toda a cidade de Abaitetuba e demais regiões do Pará. Então, na hora de fazer pequenas mudanças ou entregas, escolha a transportadora que tem compromisso com você. Atendimento de qualidade, respeito ao cliente e um valor acessível que cabe no seu bolso. É aqui! Expresso Marinho, sua encomenda em boas mãos. Faça seu orçamento pelo número 919-8102-4599. Falar com o Gilmar! Abaitetuba já conta com uma farmácia completa no Centro Comercial, a Farma Braga. Aqui você encontra consulta farmacêutica gratuita com o Dr. Thiago Braga, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia capilar, medicamentos éticos e genéricos, acompanhamento terapêutico medicamentoso. Sem contar, é claro, com atendimento diferenciado, humanizado e amigável do jeito que você merece. Quando o assunto é farmácia em Abaitetuba, não tem outra. É Farmabraga, sua saúde em boas mãos. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Vem pro Verão Mamonas. Tudo pra sua diversão ficar completa, num só lugar. É bom demais comprar aqui. Pra relaxar, vem pra nossa cafeteria. Pra facilitar, utilize os descontos do nosso Clube de Vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo pro seu verão ser assim. Um verão Mamonas. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias. Prazer em Fazer Sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. A Laje Engenharia tem 37 anos de história com obras e projetos que marcaram o desenvolvimento do Estado do Pará. Essa experiência nos trouxe até Abaita e Tuba, com Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes onde você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Cercado de muito lazer e segurança, venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio da Laje Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$ 19,90 e armações solares a partir de R$ 59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista, dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem para o Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos, preço justo e qualidade é aqui. Vem para o Mercadão dos Óculos! Já estamos de volta. Um corpo foi encontrado na fronteira das cidades de Tailândia e Toméaçu. O repórter Wender Pinheiro está acompanhando este caso. Veja só. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O corpo desse homem foi encontrado nos limites dos municípios de Tailândia e Toméaçu. O corpo de Maurílio da Silva Santos, de 32 anos, foi encontrado por volta das 6 horas da manhã da última sexta-feira por moradores. Às margens da PA-150, próximo ao trevo que liga Tailândia ao município de Toméaçu. Policiais do 45º Batalhão de Polícia Militar e uma equipe da Delegacia de Tailândia foram até o local e fizeram os primeiros levantamentos. A família de Maurílio contesta a informação de que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas na vila Turiassu. E diz que ele foi morto injustamente, pois era trabalhador e nunca havia sido preso. A namorada de Maurílio, que é adolescente, teria envolvimento com o tráfico. Segundo uma irmã que fez o boletim de ocorrência da morte de Maurílio, ela estava acompanhada do filho dele de 15 anos. A vítima foi morta com dois disparos de arma de fogo na cabeça. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Tucuruí. Então é isso, Márcio. Só reforçando que a polícia civil do município de Tailândia investiga o crime. É uma situação muito triste. Muito obrigado, Wender. Um pai, uma mãe. Alguém está chorando a morte desta pessoa. Que Deus o guarde em um bom lugar. Nesta câmera aqui, a AP Motopeças é loja de peças de reposição para motos da cidade, que tem o menor preço da região. Se você precisar, é bom encontrar a AP Motopeças. Olá pessoal, aqui é o Vitor da AP Motopeças. Tenho um recado especial para você. Neste mês de outubro, nós estamos com ofertas imperdíveis para você que usa a sua moto para o trabalho, para a escola. Nossos capacetes estão a partir de R$ 89,00. Sempre faz o nosso kit de revisão para a sua moto, kit de transmissão da Titan, BIS, da marca Riffel, por apenas R$ 85,00. Lembrando, gente, que essa marca é a melhor marca que está no Brasil atualmente hoje. Temos também o kit de transmissão da Bross de R$ 88,90. Temos também nossos pistões com anéis R$ 50,00. Sem falar também da nossa própria marca, desenvolvemos Pensando em Você, da nossa marca F3, para garantir uma melhor qualidade e um melhor preço. Então não perca tempo, venha nos fazer uma visita e garantir um bom preço, uma boa qualidade e muitos brindes. AP Motopeças AP Motopeças Vítimas de tentativa de latrocínio Dois seguranças foram alvejados após um evento onde eles trabalhavam na noite de ontem. Veja só. Após o término de uma festa em um bar no bairro Santa Clara, Os elementos identificados como Otávio Elson Silva Cardoso, Vulgo Lourinho e o outro conhecido apenas por pica-pau de posse de armas de fogo tentaram roubar o dinheiro arrecadado no evento, onde atiraram contra os seguranças Samuel de Castro Ribeiro, o mineirinho, e João Paulo dos Santos Cunha, atingindo os dois. Porém, uma pessoa que estava no evento e até então não foi identificada, reagiu ao assalto e conseguiu atingir os dois assaltantes, os quais, mesmo feridos, conseguiram fugir do local. Após diversas diligências, Lourinho foi localizado no interior de uma residência. Ele estava baleado nas pernas e na mão direita, ao qual foi dado voz de prisão e conduzido para a UPA. As vítimas foram socorridas por populares e levadas também para a unidade de pronto atendimento e, posteriormente, transferidas para o Hospital Metropolitano, em Belém. Um dos elementos foi alvejado, como você viu na matéria, já está preso. Os dois homens, segundo a própria polícia, foram transferidos da unidade de pronto atendimento de Abaitituba para o Metropolitano, que cuidam dessa área, num caso um pouco mais grave. E daqui a gente pede oração pelos dois. Ali, né? Nosso grande amigo Mineirinho, também alvejado, um rapaz trabalhador, que veio de Minas Gerais ganhar a vida aqui em Abaitituba de forma honesta. Enfim, é a criminalidade que vem crescendo a cada dia que passa e a polícia está sempre dando respostas sobre a segurança para o nosso povo, tanto a polícia civil quanto a militar. E vamos orar pela vida desses dois profissionais. E olha só um recado agora da Oliveira Farma para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está afim de comprar remédios éticos similares e de marca. Oliveira Farma. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Farma. A consulta e prescrição farmacêutica já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13 é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. Atendimento farmacêutico gratuito. Medicamentos com os melhores preços. Aferição de pressão arterial. Verificação de temperatura. Teste de glicemia. Perfuração da orelha. Pequenos curativos. Aplicação de injetáveis. Produtos de beleza. E muito mais. Oliveira Farma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II no coração da Feira Municipal. Oliveira Farma. Na quarta-feira será o dia das crianças. Dia 12 de outubro. E você já pode mandar agora a foto do seu filho, da sua filha, da sua criança para a gente. O número está aqui no GC do seu televisor. Mande a foto do seu filho porque a partir de amanhã a gente vai fazer um bloco de fotos passando aqui em homenagem da Rede TV Abaitetuba, do programa Alerta Abaité para todas as crianças, não somente de Abaitetuba, mas de qualquer lugar do mundo que assiste o programa Alerta Abaité. tá bom? Já estava lendo, mande a sua foto agora para a gente. Olha, minha querida, a Abaitetuba Leandro Importados está em dois endereços, Matriz, na Siqueira Mendes, Centro Comercial e Filial, na Barão do Rio Branco. Lá você encontra tudo para o lar, além de roupas infantis. Acompanhe. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Leandro Importados Depois do intervalo, dois homens foram presos na Vila dos Cabanos sob acusação de tráfico de drogas. Já, já. A Baetetuba já conta com uma farmácia completa no Centro Comercial, a Farma Braga. Aqui você encontra consulta farmacêutica gratuita com o Dr. Thiago Braga, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia capilar, medicamentos éticos e genéricos, acompanhamento terapêutico medicamentoso, sem contar, é claro, com atendimento diferenciado, humanizado e amigável do jeito que você merece. Quando o assunto é farmácia em Abaetetuba, não tem outra. É Farma Braga. Sua saúde em boas mãos. Vem pro Verão Mamonas. Tudo pra sua diversão ficar completa, num só lugar. É bom demais comprar aqui. Pra relaxar, vem pra nossa cafeteria. Pra facilitar, utilize os descontos do nosso clube de vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo pro seu verão ser assim. Um verão Mamonas. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A Laje Engenharia tem 37 anos de história com obras e projetos que marcaram o desenvolvimento do Estado do Pará. Essa experiência nos trouxe até a Bahia Tetuba com o Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes onde você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Cercado de muito lazer e segurança, venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio da Laje Engenharia. Central de Vendas 919-8156-0001. As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander. No Mercadão dos Óculos você vai encontrar armações comuns a partir de R$ 19,90 e armações solares a partir de R$ 59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem pro Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos, preço justo e qualidade é aqui. Vem pro Mercadão dos Óculos! Já estamos de volta. Dois homens foram presos sob acusação de tráfico de drogas. O fato aconteceu na Vila dos Cabanos e quem conta essa história é o repórter Wender Pineiro. É isso mesmo, Márcio. A partir de agora, nós vamos trazer informações da Vila dos Cabanos, onde dois homens foram presos pela polícia militar. A guarnição da polícia militar em rondas pela Rua da Chácara avistou três homens e atitudes suspeitas às proximidades de uma área de mata. Ao acelerar a viatura e tentar uma aproximação dos mesmos, foram recebidos a tiros pelos elementos. No momento, foi necessário que houvesse revide por parte dos policiais da injusta agressão. Foi então solicitado apoio das demais viaturas a fim de capturar os elementos e ao cercar o local, foram capturados os nacionais de pré-nomes José e Paulo, com uma bolsa preta e uma sacola na posse deles, contendo 59 em velócros de um material análogo à maconha, 56 em velócros análogos à oxi, duas barras pequenas de um material análogo à maconha, duas balanças de precisão, R$ 46,00 em espécie e vários materiais para o embalo e corte. Segundo a própria polícia, um dos acusados de prenome Paulo já possui passagens pela polícia pelo crime de roubo. Então é isso, Márcio. Como vocês puderam acompanhar na reportagem, o homem que estava na posse do armamento conseguiu fugir, mas esses dois outros homens foram presos pela polícia militar e já estão à disposição da justiça. A droga é uma das causas de quase todos os crimes que acontecem no mundo. Então, quando se coíbe alguém que está traficando, com certeza está se evitando a prática de grandes outros, de outros máscrimos. Parabéns à polícia. Gente, tem um recado bem legal agora da Farma Braga para você. Atenção, mamãe, atenção, papai. Confira. E nós estamos aqui na Farma Braga no Centro Comercial de Abaitutuba. Eu estou ao lado do Tiago Braga, que é farmacêutico responsável aqui da farmácia e vai falar para a gente, Tiago, que essa semana é uma semana especial para a farmácia e também para a população de Abaitutuba que vier procurar a Farma Braga. Muito bem, Wendel, nós estamos na Semana da Criança e na semana também no qual a Farma Braga completa um ano de existência aqui na Avenida Dom Pedro II, esquina, com a Siqueira Mendes, com consultas farmacêuticas todos os dias, de seis e meia até meio-dia e das quinze horas até sete horas da noite. E na Semana da Criança nós temos várias promoções para vocês que nos visitam, né? Aqueles que vierem também conhecer o nosso espaço, a nossa farmácia, a Petivan apenas noventa e nove centavos. Noventa e nove centavos, Tiago? É isso mesmo. A Petivan, noventa e nove centavos às sessenta primeiras pessoas que chegaram. De repente, se der a louca aí no patrão, a gente pode aumentar um pouquinho mais a oferta. É uma semana muito especial para todos, não é isso, Tiago? Vamos ter também outras promoções também alusivas ao aniversário de um ano, não é isso, da farmácia? Sim, exatamente. Outras promoções no qual você vindo irá conhecer também, né? Nós queremos colocar o nosso carro-chefe aqui em destaque para você que nos assiste, para que você possa nos fazer uma visita e vir ver as nossas promoções. É a saúde da população abaitetubense, de fato, em boas mãos. A saúde de abaitetuba é em boas mãos através da Farma Braga, doutor Tiago Braga, com suas consultas extremamente gratuitas aqui. Não perca tempo, venha nos prestigiar, venha colocar a sua imunidade em dias, a imunidade das suas crianças, ela que não está, quem sabe, se alimentando bem, nós temos aqui a medicação certa, a dose certa, na hora certa, para você. Acerto, Tiago, muito obrigado pela sua entrevista, então você que está nos assistindo na sede do município, nas ilhas do nosso município, na zona rural, não perca tempo, corra e aproveite a semana especial aqui da Farma Braga, semana das crianças e também semana de aniversário de um ano dessa farmácia que cuida da saúde da população abaitetubense. Então está aí um recado muito bacana e olha só, a Petivan, as 60 primeiras pessoas que chegarem lá na Farma Braga, que fica na Siqueira Mendes, esquina com a Dom Pedro II, Centro Comercial de Abaitetuba, vão comprar uma caixa do Apetivan B mais C por apenas R$0,99. Não está acreditando? Corre lá agora mesmo, porque senão você vai perder essa oportunidade. as 60 primeiras pessoas que passarem agora na Farma Braga vão comprar uma caixa do Apetivan por apenas R$0,99. R$0,99. Menos de R$1. Já pensou? Corra agora mesmo. Farma Braga, há o endereço? Eu repito para você. Dom Pedro II, esquina com a Siqueira Mendes, Centro Comercial de Abaitetuba, bem em frente ao mercado de carne. Todos nós sabemos que a doença mental é algo que vem crescendo muito. Mesmo os grandes profissionais trabalhando bastante a fim de proteger as pessoas que estão acometidas de alguma doença mental. E hoje é o dia de proteção, como todos os dias são. Mas hoje em todo o Brasil é o dia de proteção, é o dia que se fala da doença mental. A repórter Aiane Farias conversou com uma profissional que trabalha nisso aqui no município de Abaitetuba, que trabalha nesta área. Veja só. O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado anualmente em 10 de outubro e foi criado em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental para chamar a atenção sobre a necessidade de se cuidar da saúde mental e combater os preconceitos que acompanham quem desenvolve algum problema emocional e psicológico. A meta é diminuir o estigma social que impede a busca por tratamentos e dificulta a convivência em sociedade, agravando distúrbios psicológicos, o que pode levar quem passa por problema de saúde mental até o suicídio. Nossa equipe conversou com a coordenadora de saúde mental do município de Abaitetuba, Raquel Dias. O tema desse ano é falar, pode salvar, escutar, é necessário e a gente traz a importância da fala como alívio da dor, mas dessa fala que ela é importante que seja de um profissional qualificado, nós estamos aqui dentro de um CAPES 2 onde os profissionais têm a qualificação necessária para atender quem tenta o suicídio ou pensa sobre o suicídio, mas também tem aquela fala que é o outro tipo de fala, que é a fala nas redes de afeto, que pode ser a familiar, pode ser a de amigos, o que a gente precisa é tirar um pouco do preconceito e daquela fala mais simples de que liga a questão do suicídio a falta de Deus ou a falta de uma religião e, na verdade, o que já se sabe é que não é a questão da falta de Deus ou a falta de uma religião ou a falta de, enfim, de alguma coisa específica, a coisa é mais ampla e mais preocupante, né? Então, lógico, é importante a espiritualidade super, qualquer que seja a fé que você professa é super importante, você tem um apoio espiritual qualquer que seja ele. É importante os amigos, a família, super importante, né? Mas é importante também o tratamento, o cuidado em saúde, que não necessariamente é só psiquiatra, né? Às vezes é um atendimento psicológico, às vezes é um grupo, aqui no CAPES nós temos vários grupos, um exemplo é o grupo de educação física que tem ajudado muita gente, né? Então, tudo isso são pequenos pontos que se formando formam o que a gente chama de rede de serviço e é essa estruturação que é importante, né? E não a gente pensar só a saída dos problemas como só ah, eu preciso de psicólogo e de psiquiatra, também, mas a gente precisa também de outras coisas. Uma rede uma rede familiar e social mais cuidadosa, né? Olhar mais os filhos, principalmente os adolescentes que hoje em dia estão muito só ligados à questão das redes sociais e muitas vezes uma solidão enorme dentro de casa porque estão só com uma tela de celular na mão e muitas vezes os pais não sabem o que estão fazendo, com quem estão se relacionando. Então, essa campanha ela visa também dar uma sacudida, né? A gente precisa chegar, escutar nossos jovens, escutar nossos filhos falar, né? A respeito e ter um diálogo aberto com eles. Muito obrigado a Iane Farias, obrigado também a Raquel Dias por esta prestação de serviços, por este esclarecimento ao nosso povo. Não somente de Abaitituba, como eu já disse, que este programa é assistido em todo o mundo. Tem Abaitituba por meio da TV aberta e no resto do Estado, do Brasil e do mundo nas nossas plataformas digitais. Tá ok? Olha, gente, para você que está afim de fazer um empréstimo bancário, você que é pensionista do INSS. Corra agora mesmo na CredBank. Temos muitas empresas de empréstimos em Abaitituba, mas eu indico para você a CredBank. Você sabia que agora a CredBank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou BPC e libera R$18 mil. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe LOAS ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo. CredBank, Rua Siqueira Mendes, 1389. CredBank. O primeiro programa desta semana termina aqui. Os nossos agradecimentos primeiramente a Deus pelo dom da palavra e depois a você pela sua companhia. Não podemos também deixar de agradecer a toda a nossa equipe, a família Rede TV Abaitetuba. Se Jesus voltar hoje, que ele nos leve para morar consigo no céu. Se não, que ele nos dê coragem, sabedoria, mais humildade para continuarmos trabalhando em prol do nosso povo. E uma coisa é certa, eu peço que ele te abençoe, que ele me abençoe, que ele nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenha uma excelente tarde, noite e que ele te abençoe mais e mais. Tchau, tchau.